Eu sinto-me livre por estar preso a ti Só junto, sei-se que a vida sonreia Quem é que deu o primeiro passo nesta relação? O primeiro passo foi eu estava a compor a música durante a quarentena e eu sempre quis fazer um dueto ibérico Como ao presunto, não é? Como ao presunto Mas sempre foi uma coisa que eu idealizei Ligaste à Ainoa, mandaste um WhatsApp, um Instagram, não? Não, eu ouvi a voz dela através do Spotify porque andava a consumir música espanhola Liguei ao Paulo Miranda, que é o meu manager E ela é o Warner de Espanha Agilizamos e cá estamos Nos propusieron a canção, a escuchamos E foi como, pero isto que é? Claro que sim, me encanta, me encantaram as baladas E a voz de Nuno me parecia preciosa Nestes dias em Portugal Quantas músicas vocês já fizeram? Porque eu sei que vocês estão sempre a tocar músicas Depois desta, quantas mais é que podem vir por aí? Começamos a fazer uma maquete de uma música Mas sem dúvida que vamos voltar a trabalhar Isso sim Onde é que tu já levaste? O que é que já tiveram a fazer? O que é que já lhe mostraste do nosso país? Olha, levei a uma casa de fados A ouvir um fadinho E de resto tem sido quase fazer promoção Em relação à música Dormido E comido Sobretudo comido Que há-es comido aqui em Portugal Que está encantado? Todo O sea, eu me quero ir aqui a vivir Por isso é como increíble Que palavras has aprendido em português? Creo que não pode dizer lá E casa dos banhos Casa dos banhos Casa dos banhos é bom Como é que está esse espanhol? Estrobillo Estribillo 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 Que é o refrão Eu já lhe disse a Nuno Que quando seja possível Hagamos um concierto grande em Madrid Que vai estar super invitado E que vai vir a cantar comigo Era o que estávamos a dizer De momento não é possível Ainda estamos a viver uma pandemia Mas já obviamente Está mais que falado Que vamos ter que fazer isso E ela tem que vir cá Eu tenho que ir lá É assim que se começa Uma bonita relação de amizade E este por ti Vai ficar durante muito tempo Obrigado Nuno Obrigado Graças à Noah Bravo Bravo Tchau 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 Tchau